O que é isso? O que é isso? E fui aprovado no cargo de delegado de polícia do estado de São Paulo. Antes de iniciar a vida dos concursos, eu trabalhei durante bastante tempo na iniciativa privada, mas sempre tive a ideia de estudar para concurso público. Concomitantemente ao emprego na iniciativa privada, sempre estudei, mas minha primeira tentativa de formação foi no curso de letras. Estudei durante algum tempo o curso de letras, mas abandonei o curso de letras. No ano de 2006, eu fui aprovado na Polícia Civil do estado de São Paulo para carreira de auxiliar de patrocinador de policial, uma das muitas carreiras da Polícia Civil de São Paulo. E desde que eu entrei na academia de polícia, que eu assisti minhas primeiras aulas de inquérito policial, eu tinha certeza que ser delegado de polícia era o que eu queria. Eu não sabia exatamente qual era a diferença do código penal para o código de processo penal, etc. Aprendi essas pequenas diferenças nas aulas que tive na academia de polícia. Ali já despertou o meu desejo e eu decidi naquele instante que eu seria delegado de polícia. Aí troquei meu curso de letras para o curso de direito. Depois que eu entrei para a faculdade de direito, comecei a estudar abrangentemente, foquei desde o início para o cargo de delegado de polícia, estudei outras matérias pensando também em outros concursos. Mas no ano aproximadamente de 2017, já tinha um conhecimento relativo bom em doutrina, foquei especificamente para o cargo de delegado de polícia, estudando especificamente para o concurso. E mesmo trabalhando demais, consegui arrumar um tempinho para manter meus estudos aliados ao trabalho. Então foi um período de bastante abstenção. Tive que abrir mão de muita coisa, inclusive de lazer, de finais de semana e tal, para conseguir estudar todo o conteúdo pedido no edital. Então foi um período muito difícil, como sempre é para concurso público, mas que valeu muito a pena porque no final teve um resultado positivo. E se não tivesse tido um resultado positivo, seria uma bagagem que eu adquiri para um eventual próximo concurso. Porque concurso público é assim, é tijolo após tijolo, a gente vai construindo o nosso conhecimento aos poucos. As dores do concurso público é o sentimento de solidão. Porque estudar é solitário. É solitário porque é a gente com a gente mesmo ali. E saber que a gente vai abrir mão de diversão, às vezes até de contato com amigos, eventualmente com cônjuge, namorada, namorado, são as maiores dificuldades que a gente tem. Por outro lado, conforme a gente vai estudando e a gente percebe que a gente está crescendo. Então é o que nos dá ânimo. Que aquele momento que a gente está passando é por uma grande causa. É sofrido, mas a gente sabe qual a finalidade daquilo, o objetivo que está nos esperando à frente. Isso é a motivação, a nossa mola propulsora. Eu estudava muito sozinho, só com livros e leis. Estudar desse jeito é muito, mas muito maçante. Então eu percebi que eu teria que assistir aulas. Só que assistir aulas presenciais é complicado porque há a perda de tempo do deslocamento para ir, do deslocamento para voltar, há a perda de dinheiro de estar lá, de ter que fazer refeição. Então eu achei mais prático fazer um curso online que a gente pula toda essa etapa. Um amigo meu, que trabalhou muito comigo, me apresentou grande. E eu fui conhecer, assisti algumas aulas, gostei. E foi aí que eu comecei a acessar o Médio do Mundo. Eu achei bom o fato de haver vídeos, aulas acompanhadas de PDF. Então aquelas aulas que a gente eventualmente não quisesse assistir porque é uma matéria que a gente tem mais afinidade, a gente podia se socorrer do PDF para saber do que tratou aquele assunto. Outra coisa interessante também é que as aulas do GRAM são todas gravadas em Brasília. E o mesmo conteúdo da aula gravada em Brasília é distribuído para o Brasil inteiro. Isso é muito bom. E a facilidade que tem de assistir aulas online e de repente dar o pause para fazer alguma outra atividade, para tomar uma água, ir ao banheiro e tal e depois voltar. Então essas facilidades também são muito úteis para a gente. A aprovação para o cargo de delegado de polícia, ela é a conta gotas. Porque não é uma aprovação, passei e acabou. A gente faz primeiro a primeira fase. Passando da primeira fase, a gente comemora com o pé atrás. Porque a gente sabe que vai vir a segunda, que é a escrita e aí exige um outro tipo de habilidade da gente. Aí a gente se prepara para a segunda fase. Vem o dia da segunda fase, a gente não sabe qual é o nível das questões, o nível de dificuldade da prova. Quando a gente passa, é um alívio, uma alegria muito grande. Mas a gente sabe que outras fases virão. Então o nível de alegria aumenta, o nível de responsabilidade também, porque aí vem a fase, por exemplo, da investigação social. Passando a fase da investigação social, vem a prova oral. A aprovação na prova oral é a aprovação final e aí dá um alívio muito grande, porque a gente entende que valeu a pena o esforço que a gente fez. E a gente atingiu o objetivo que a gente queria. Essa sensação vale todo o esforço que a gente passa. Meu nome é Adailton Queiroz, tenho 38 anos, fui aprovado para o cargo de delegado de polícia do estado de São Paulo. Sou GRAM e todo mundo pode. Cada um tem um propósito, um sonho. O meu era me tornar policial e hoje eu sou. Se é isso que você busca, eu estou aqui para te dizer que o GRAM Cursos Online já preparou tudo o que você precisa para chegar lá. Vem aprender com quem já sabe o caminho. E para te dar um ânimo a mais, curte aí o que te espera no futuro. Música E aí? Qual carreira policial você quer seguir? O GRANDE PREPARA para todas! Inscreva-se já! E eu tô aqui te esperando pra fazer você chegar lá! Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Grangeiro, sou presidente do GRAND CURSOS ONLINE há 6 anos, desde a sua fundação, e sou completamente apaixonado em mudar vidas por meio da educação. Sei que só é possível fazer isso com atendimento de qualidade, de excelência aos nossos alunos clientes. E por isso eu faço questão de monitorar a área de relacionamento, com muito cuidado, com muito carinho. É uma área que se reporta diretamente a mim. Apenas em 2019, nos primeiros 8 meses, nós atendemos 174.058 tickets, uma média de 700 por dia, com 98% de resolução. Vamos lá conhecer a galera que faz todo esse atendimento? Aqui, na Central de Relacionamento, atendemos aos alunos de várias formas. Pelo e-mail, pelo chat, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, inclusive nas minhas, sempre buscando resolver todas as situações. Esta é a Meire, uma das nossas coordenadoras de relacionamento, que trabalha conosco há 5 anos. E esta é a Lívia, nossa gerente geral de relacionamento, que também trabalha conosco há vários anos. Aqui, no GRAND CURSOS ONLINE, missão dada é missão cumprida. Aluno satisfeito é um futuro aluno aprovado. Conte comigo e com toda a nossa grande equipe. Sempre daremos o melhor para atender o nosso aluno cliente. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Agradeço aqui. Estava acompanhando o chat. Já muita gente aí. Desde cedo. Já ativou o sininho. Para acompanhar essa aula. Fico muito grato. Como eu digo para vocês nas aulas. Que todo esse carinho que vocês têm tido por mim aqui. Nos últimos meses no GRAM. Que volte em aprovações na PCDF. Tudo bem? Galera. Vamos funcionar mais ou menos da seguinte forma. Eu vou fazer três blocos. Três blocos. Aí galera. O Silvinha. O Elton. O Elton. Galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Para quem não teve aula comigo ainda. Eu já estava fazendo alguns eventos presenciais. Já existe algum material também dentro da plataforma. Galera. É o seguinte. Eu vou interagir com vocês sempre no início de cada bloco. Então surgindo algum tipo de dúvida. Em relação ao conteúdo que foi trabalhado. Vocês podem mandar no chat. Aí eu não vou responder na hora. Mas a gente faz um intervalinho. Respondo qualquer tipo de dúvida. E depois nós seguimos na sequência. Eu trouxe aqui eu acho que cerca de 25 questões. Para a gente poder fazer aí dentro de uma hora e meia. E durante esse tempo eu vou fazendo alguns esquemas também. Para vincular a teoria de cada um desses tópicos. Hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de afirmação histórica. Então nós vamos passar por muitos documentos históricos. de direitos humanos. Vou falar um pouquinho sobre a Declaração Universal. Que é um tema que muitas pessoas têm me perguntado. Se de fato vai cair ou não dentro da prova da PCDF. Então vamos passar por ela sim. E também alguns tópicos ligados à teoria geral. Principalmente falando de gerações de direitos humanos. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pausa pequenininha. E vou iniciar o primeiro bloco aí. Com as questões de direitos humanos. Galera. Até mais. Fala pessoal. Bem, eu sou o professor Tiago Medeiros. E vou trabalhar com vocês agora em matéria de direitos humanos. Nós vamos fazer algumas questões acerca da temática afirmação histórica do direitos humanos. Hoje nós vamos dar documentos históricos, marcos históricos e precedentes históricos do processo de internacionalização dos direitos humanos. Tudo bem? Então vamos na tela comigo, por favor. Primeira questão. A questão de número um. A questão de delegado da Polícia Civil de São Paulo de 2018. Ele traz o seguinte enunciado. Esse documento histórico de remota conquista dos direitos humanos foi editado com o escopo, com a finalidade de assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei. Controlando e reduzindo os abusos cometidos em relação à nobreza, em relação aos seus súditos. Em especial declarando, dentre outras conquistas, direito de petição, eleições livres e a proibição de fianças orbitantes e de penas severas. Aí a pergunta é o seguinte. Qual é esse documento que está tratando a questão? A Petition of Rights, o habeas corpus, o The Bill of Rights, a Declaração de Direitos do Homem Cidadão ou a Magna Carta? Está vendo que, para efeito desse conteúdo, nós precisamos, de fato, conhecer cada um dos requisitos, cada um dos pontos importantes. E vou destacar para vocês. Como funciona? Esse documento, para adiantar o gabarito, é a letra C. O Bill of Rights. E para efeito de prova, lá na provinha da PCDF, vocês vão levar isso aqui, olha. Nós temos garantias e proibições. Nós temos quatro garantias que são importantes para lembrar para a prova. A primeira, a chamada Supremacia do Parlamento sobre o Rei. Então, o primeiro momento aí, que, de fato, nós temos o Parlamento se destacando em relação ao rei, isso na Inglaterra, olha o ano, 1689 na Inglaterra, nós temos aqui a separação de poderes, nós temos o chamado direito de petição e temos eleições. Eu vou colocar entre aspas, porque é muito importante isso aqui, olha, eleições livres. obviamente livres está entre aspas, porque não é essa liberdade de eleições que nós temos hoje em dia, tá? A gente tem que lembrar que até o século XX, quando a gente fala em direito, direito é um privilégio, direito é para poucas pessoas, é para burguesia. Então, esse livres aqui é livre, obviamente, para a burguesia, e não para todos. Duas proibições importantes dentro do Bill of Rights, fianças exorbitantes e penas severas. Cara, com isso aqui, você faz as questões sobre esse documento, tá? Um documento muito importante, talvez, talvez, tá? O documento, o segundo documento mais cobrado em prova seja esse documento do Bill of Rights. De longe, de longe, a Magda Carta é a mais cobrada e nós vamos fazer algumas questões sobre ela. Mas, em segundo colocado, você pode acreditar, olha, o Bill of Rights cai muito, 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 muito em prova. Beleza? Então, questão número 1, gabarito, letra C. Letra C. Próxima questão, questão número 2, questãozinha da VUNESP. No tocante à temática dos direitos humanos, considerando, considerando seu surgimento e sua evolução histórica, assinale a alternativa que contempla correta e cronologicamente seus marcos históricos e fundamentais. Vamos lá. Aqui, para você dimensionar a matéria. Esse conteúdo do edital da PCDF, do tópico 2, que trata aí da afirmação histórica, o que você precisa entender para efeito da prova? Nesse tópico, podem ser cobrados três pontos da matéria de direitos humanos. Eu vou dividir para vocês da seguinte forma. Podem ser cobrados os chamados precedentes históricos, podem ser cobrados os chamados marcos históricos e os documentos históricos. Então, são esses três tópicos que podem ser, de fato, cobrados na prova. Sendo que os dois primeiros são bem tranquilos mesmo para levar para a prova, que a gente consegue decorar fácil. Olha só. Quando ele traz aqui precedente histórico, nós temos três precedentes históricos. O primeiro precedente histórico é o chamado direito humanitário. Direito humanitário. O segundo precedente histórico é o chamado Liga das Nações. E o terceiro precedente histórico é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Beleza. Vem comigo. Cara, como que pode ser cobrado de vocês? É de maneira muito direta. dentro desse tópico precedentes históricos, ele vai querer saber quais são, são apenas três, e você tem que lembrar na cronologia. Mesmo que você não consiga decorar as datas, pelo menos a sequência dos documentos é imprescindível para a hora da prova. Porque normalmente as questões vêm, olha, quais são e de maneira cronológica. Então, a sequência do conteúdo, a sequência dos precedentes é muito importante na hora da prova. Então, olha na tela que eu vou destacar essa cronologia para vocês. Quando a gente fala aqui no direito humanitário, nós destacamos o ano de 1864. Já a Liga das Nações e a OIT, o ano é de 1919. E um ano importante, importante, olha só, muito importante para efeito do entendimento histórico dos direitos humanos. O ano de 1919 é o ano, olha, do fim da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar por muito tempo aqui sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e sua repercussão nos direitos humanos, tudo bem? Então, é importante lembrar dessa data. Tá aí, os precedentes históricos. Mas também pode ser cobrado de vocês, como foi aqui na questão de número 2, os marcos históricos. Falou em marcos históricos dos direitos humanos, tá ligado a acontecimentos importantes que afirmaram aí a importância, né, quase um pleonasmo, quase não, né, professor? Foi um pleonasmo. Mas é isso. São documentos aí que remontam a importância dos direitos humanos. Aqui, chamado de marcos históricos na sua prova. Nós temos três e também, olha só, na ordem cronológica. O primeiro, o primeiro é o iluminismo. O ideário iluminista do século XVI, muito presente dentro dos direitos humanos. o iluminismo. O segundo marco histórico, a Revolução Francesa. E o terceiro marco histórico, nós temos aí o fim da Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial. Cara, então, em prova, quando pergunto isso aqui, novamente, cronologia, iluminismo, século XVI, Revolução Francesa, 1789, e o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, vai na palavra-chave, tá? A dica, na hora da prova, é palavra-chave. Quando falar desse tema histórico, você verifica. Está falando de precedente ou está falando de marco? Olha a questão. No tocante temática dos direitos humanos, considerando seu surgimento e evolução histórica, assinar a alternativa que contempla, correto e cronologicamente, seus marcos históricos. Então, ele quer saber dos acontecimentos. É só pegar aqui, olha, a sequência. Iluminismo, Revolução Francesa e fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu falei para vocês, é importante, se não decorar a data, pelo menos pegar a cronologia, as questões vão pedir isso da gente na hora da prova. Então, o gabarito aqui é a letra E. Letra E. Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Francesa e o fim da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? A questão de número 2, nosso gabarito é a letra E. Letra E. Então, vamos para a próxima questão, questão de número 3. Considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as três gerações de direitos na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina. Olha só, tema, gerações de direitos humanos. Professor, onde eu encontro essa temática dentro do meu edital da PCDF? Cara, aqui, olha, no tópico 1, quando está tratando da teoria geral, teoria geral dos direitos humanos. Nesse tópico, o que você precisa levar? Vem comigo. conceitos, conceitos, terminologia, estrutura normativa e fundamentação. Se você pegar o edital, tem esses quatro subtópicos. Conceitos, terminologia, estrutura normativa e fundamentação. Só que esse conceito, eu acho muito desapropriado a gente ficar restrito apenas aos conceitos do que é direitos humanos. Então, pensando na banca CESP, a gente sabe como funciona, às vezes cai um conteúdo ali que não está tão claro dentro do edital. Então, eu tenho essa preocupação com vocês. Não vamos deixar de estudar gerações, porque dentro desse tópico conceitos, a banca, ela pode ampliar, ela pode ampliar e acabar buscando alguma coisa um pouco mais profunda. Então, de fato, eu acredito sim que pode cair dimensões ou gerações de direitos humanos na prova de vocês. Tá bom? Então, volta na tela. Vamos lá. considerando a evolução histórica dos direitos humanos assinado com a nativa que indica corretamente as três gerações na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina. Então, o que é a sequência? Primeira, segunda e terceira geração. Aí, vamos lá. A letra A. Direitos da coletividade, direitos de solidariedade ou de fraternidade e direitos individuais. Vamos assinalando cada uma das gerações aqui para aproveitar a questão. Quando falam em direitos da coletividade, você tem que lembrar, direitos difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos estão ligados à terceira geração, que é o direito de fraternidade. Direitos de solidariedade ou fraternidade, também, olha só, terceira geração. E direitos e garantias individuais, direitos de primeira geração. Veio a palavrinha individual? Não tem erro. Tá falando de primeira geração. São chamados direitos civis e políticos. direitos civis e políticos. Letra B. Direitos de liberdade positiva. Cara, muito cuidado com isso aqui. Tem aluno que, na hora que vê a palavra liberdade, já morre de vontade, já morre de vontade de fazer essa associação aqui, olha. Liberdade tá ligado à primeira geração. Mas, pera lá, olha só o termo aqui na frente. Liberdade positiva. Se você encontrar isso na sua prova, liberdade positiva, ele não está falando de primeira geração, ele tá falando de igualdade. Ele tá falando de segunda geração. Essa liberdade positiva é a possibilidade aí do cidadão exigir uma prestação do Estado. Então, tá ligado aos direitos sociais, econômicos e culturais. portanto, olha só, a letra B aqui, olha, a primeira parte ela tá falando de segunda geração. Aí sim, quando fala em liberdade negativa, que é o direito de abstenção, de exigir uma abstenção do Estado, aí sim ligado à primeira geração. E por último, direito de solidariedade ou fraternidade, terceira geração. Portanto, fora de ordem não é nosso gabarito. A letra C, direitos civis e sociais, ele misturou, porque civil é primeira geração, mas sociais é segunda geração. Segunda parte, liberdades e garantias individuais ligados à primeira geração, direitos coletivos e trans individuais ligados à terceira geração. Portanto, fora de ordem não é nosso gabarito. Letra D, direitos de liberdade negativa, civis e políticos. Olha só, primeira geração, direitos civis, políticos, a ideia de liberdade negativa, de abstenção, primeira geração. Direitos econômicos, sociais e culturais, segunda geração. E direitos de fraternidade ou solidariedade, terceira. Portanto, na ordem, primeira, segunda e terceira geração, nosso gabarito é a letra D de dado. Letra D de dado. E letra E, direito trabalhista. Falando de direito trabalhista, gente, isso aqui é o principal direito social. O primeiro direito social quando a gente analisa a cronologia, a evolução dos direitos humanos. Isso aqui é segunda geração. direitos sociais, segunda geração. E direitos da democracia, aqui vai depender da banca, tá? Mas como é o Unesp aqui, ele está falando de quarta geração, tá? Quarta geração. Portanto, a letra E, a letra E, está errada, porque está fora da nossa ordem. Só para completar aqui o esquema, falou em terceira geração, estamos diante dos direitos difusos e coletivos. os direitos ligados aí à fraternidade. Fraternidade. Beleza? Vamos lá, vem comigo. Dica especial para a sua prova acerca de gerações. Óbvio, professor, faz sentido eu decorar naquela sequência liberdade, igualdade, fraternidade? Faz. Você vai conseguir acertar muitas questões com isso. mas percebam que existem algumas questões um pouco mais complexas em que isso possa se atrapalhar. Por exemplo, os termos que nós adotamos aqui, liberdade negativa e liberdade positiva. As duas começam com liberdade, mas são de gerações diferentes. Liberdade negativa, abstenção, primeira geração. Liberdade positiva, prestação, segunda geração. Perfeito? Outro ponto que pode complicar acerca dessas terminologias. Igualdade. a igualdade você precisa analisar se a questão está falando sobre igualdade formal ou se está falando sobre igualdade material. Porque a igualdade formal está ligada aos direitos de primeira geração. Olha só o que eu falei. A igualdade formal está ligada aos direitos de primeira geração, ou seja, direitos de liberdade. Isso mesmo. A igualdade formal está inserida nos direitos de liberdade, que é aquela igualdade que preenche a lei. Agora, quando nós falamos em igualdade material, igualdade real, substancial, aquela igualdade da prática, aquela igualdade justa, essa que é a igualdade prevista nos direitos de segunda geração. Então, faça a diferença. Material é segunda, formal é primeira. Tudo bem? Então, bora na tela. Próxima questão. Questão número 4. De acordo com a historiadora americana, Lynn Hunt, os direitos permanecem sujeitos à discussão porque a nossa percepção de quem tem direitos e do que são esses direitos muda constantemente. Perfeito. Essa aqui é uma ideia justamente baseada na evolução do direito, numa característica muito importante. Vamos deixar o nome da característica, olha. Historiciedade. que essa característica desses direitos estarem sempre, sempre, sempre em evolução. A evolução dos direitos humanos é, por definição, contínua. Perfeito. Em relação à evolução histórica do regime internacional de proteção dos direitos humanos, julgue as assertivas abaixo. Julgue as assertivas abaixo. Primeira. A Magna Carta de 1215 contribuiu para a informação de que todo poder político deve ser legalmente limitado. Magna Carta, vem comigo. Cara, que documento importante para a sua prova é a Magna Carta. A Magna Carta, ela é o primeiro documento histórico a limitar o poder estatal. É o primeiro documento histórico criado pelo próprio Estado, onde vai vincular esse Estado a agir de acordo com as normas que foi por ele mesmo editada. Pensa o seguinte, pensa que o Estado até essa época podia fazer o que ele quisesse. A soberania aqui era desmedida. Até que com a Magna Carta na Inglaterra é como se a burguesia quisesse colocar o Estado, quisesse colocar o rei em trilhos, onde submetesse o rei apenas aquilo que já estivesse previamente acordado. aquele trilho não poderia sair daquilo ali. Isso é a chamada essência do devido processo legal. O devido processo legal nasce aqui na Inglaterra em 1915 através desse documento chamado Magna Carta Libertato. Essa Magna Carta foi escrita pelo rei João à época, que foi apelidado pela burguesia inglesa como rei João sem terra devido a uma guerra da Inglaterra com a França, onde a Inglaterra perdeu o território para a França, região da Normandia. O que acontece? Por conta dessa batalha, por conta dessa guerra, o rei João começou a cobrar a fazer aumento de imposto com frequência na Inglaterra e a burguesia começou a ficar descontente com isso porque não tinha um regramento claro, não tinha um regramento tributário claro como seria a cobrança de imposto e principalmente o aumento, o escalonamento desses impostos. Aí a burguesia descontente começou a cobrar. Opa, peraí, como que vai ser? Então, ele acabou cedendo a pressão da burguesia e colocou num documento, olha, vai funcionar da seguinte forma e quando ele escreve aquele documento ele acaba ficando vinculado a cumprir aquilo que ele escreveu. Isso é muito importante pra gente entender o Estado, a função do Estado hoje, a função do Direito. E utilizando o que eu costumo falar, é um clichê de professor de administrativo que se encaixa perfeitamente nessa aula. É só você lembrar, se você já escutou do professor de administrativo algum dia, que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer tudo que a lei não proíbe em relação a nós o que vigora é a liberdade. Já o Estado, o Estado só pode fazer o que a lei permite. Olha só, esse é o trilho que eu comentei pra vocês. O Estado só pode caminhar no trilho da lei, ao rigor da lei. Isso é o devido processo legal. E quando o Estado está no meio do trilho, não tem como ele sair. Então você acaba limitando, limitando o poder do Estado. Você acaba limitando aí, né, as direções que ele pode tomar. Isso é o devido processo legal e é a palavra-chave pra você acertar a questão sobre a Magna Carta. Você vai procurar, igual um CTRL-F mesmo no computador, você vai procurar na sua questão o devido processo legal e a palavrinha limitação do poder do Estado. Encontrou, não tem erro, tá falando de Magna Carta. Tudo bem? Bota na tela. A primeira aqui, então, está correta, porque de fato ela contribuiu pra informação que todo poder político deve ser legalmente limitado. Legalmente limitado. Próxima. O habeas corpus X de 1679 criou regras processuais para o habeas corpus e robusteceu, olha só, robusteceu a já conhecida garantia. Já conhecida garantia. Vem comigo. De fato, a garantia chamada habeas corpus que vocês estudam lá em constitucional ligado aí ao direito de locomoção, ela já existia na Inglaterra antes do século XVII, antes desse documento. Na verdade, até na Magna Carta que nós acabamos de citar, já existia a previsão do instituto da garantia de habeas corpus, mas ela não tinha sido instrumentalizada. O que é isso? O que é instrumentalizar? Pô, é colocar no papel como que vai ser feito. Qual que são os procedimentos? É procedimentalizar. É dizer como que vai ser a ferramenta de aplicação daquele instituto de direito material. E foi isso que essa lei de habeas corpus aqui em 1679 fez. A garantia já era conhecida, já era conhecida na Inglaterra há mais de quatro séculos, mas ela não tinha sido instrumentalizada, ela não tinha sido procedimentalizada e foi essa a grande sacada do documento. Portanto, vem na tela. A questão está correta porque, olha só, ela criou regras processuais, procedimentalizou a questão para o habeas corpus e robusteceu, deu força àquela já conhecida garantia porque, de fato, já existia na Inglaterra desde a Magna Carta. Portanto, questão corretíssima. Próxima. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, percebe-se que a dignidade da pessoa humana exige a existência de condições políticas para sua efetivação. Vem comigo. 1776, data da independência dos Estados Unidos, foi inspirado em um documento chamado Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Esse documento, o que ele tem de importante para a gente? Primeiro, traços marcantes do iluminismo. O racionalismo preponderando em relação a tomar as decisões da população. Acreditava-se, à época, em direitos inatos, que, de fato, o homem já nasce com direitos. Isso ligado à fundamentação justnaturalista, justnaturalista, que fala do direito do homem. O homem já nasce com direitos, eles não precisam estar positivados. Isso era muito forte no final do século XVIII. Então, inspirou fortemente a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa. A diferença é de 13 anos de uma para a outra. 1776, independência dos Estados Unidos e 1789, Revolução Francesa. Quando a gente compara um documento do lado do outro, vocês percebem que há muita semelhança. Mas o que destaca em relação aos Estados Unidos, em relação à independência dos Estados Unidos, em relação é a análise dos direitos que foram buscados. Que é primeira geração, basicamente. Vida, liberdade, propriedade e direitos políticos. Direitos políticos. Da mesma forma na Revolução Francesa. Vida, liberdade, propriedade e direitos políticos. Mas qual que é a sacada para você diferenciar um do outro? Na independência dos Estados Unidos, eles priorizaram os direitos políticos. Na independência dos Estados Unidos, nesse documento de 1776, é como se eles colocassem como um carro-chefe na frente os direitos políticos. E por trás, vida, liberdade, propriedade, seria uma consequência lógica. O americano imaginou da seguinte forma, se a gente conseguir tomar as decisões pela nossa vontade, não mais pela vontade da Inglaterra, se a gente conseguir essa independência baseada em direitos políticos, acabou. Nós, americanos, somos o povo mais foda do mundo. O americano sempre pensou assim. Então eles priorizaram os direitos políticos e o restante de direitos seria uma consequência lógica. Essa é a grande sacada para diferenciar da Revolução Francesa. Revolução Francesa priorizou a liberdade. Já a independência dos Estados Unidos priorizou a ideia de direitos políticos. Olha a questão para você entender onde ela quis trabalhar. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, percebe-se que a dignidade da pessoa humana exige a existência de condições políticas para sua efetivação. É o que eu falei. Priorizaram os direitos políticos e o restante seria o quê? Consequência. Esses direitos aqui, a dignidade da pessoa humana, ligado à vida, liberdade e propriedade, era uma consequência. Portanto, questão correta. Questão correta. Próxima. O processo de universalização, sistematização e internacionalização da proteção dos direitos humanos intensificou-se após o término da Segunda Guerra Mundial. Essa questão é muito polêmica. porque, olha só, o termo adotado na questão é um termo que traz um certo tipo de insegurança para essa questão. Porque ele falou, essa chamada universalização, sistematização e internacionalização da proteção dos direitos humanos intensificou-se após o término da Segunda Guerra Mundial. Qual que é o problema dessa questão? Deixa eu abrir aqui rapidamente para vocês uma telinha em branco. quando a gente fala nesse processo de internacionalização dos direitos humanos, o primeiro ponto importante é a gente entender quando que isso ocorre. Isso aqui é muito cobrado em prova. Entendo o seguinte, esse processo inicia no ano de 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial nasce aquele espírito fraternal na humanidade e eles resolvem agora ver o mundo como nações amigas, como nações irmãs. Então é onde nós falamos aqui, olha, na chamada internacionalização dos direitos humanos. Esse é o marco principal. Esse é o marco principal. Daqui em diante, olha só, de 1945 em diante, nós falamos que a soberania estatal, a soberania estatal, ela passou por uma relativização. Porque agora eu preciso que normas internacionais façam aí produção de efeitos, efeito jurídico no mundo inteiro. Antes de 1945, essa soberania aqui, olha, ela era absoluta e intocável. Porque não havia a chamada internacionalização. Beleza. Então, por essa linha do tempo, dá para identificar que a internacionalização, ela se iniciou. Ela iniciou em 1945. e a questão é a questão de seguinte, que ela intensificou. Galera, para intensificar alguma coisa, já tinha que existir antes. Então, a grande sacada dessa questão é porque, na verdade, não foi o início. Desculpa, não foi a intensificação em 1945, e sim o início. E sim o início. Olha aqui. o processo de universalização, sistematização e internacionalização da proteção de direitos humanos intensificou-se após o término da Segunda Guerra Mundial? Não. Aqui, olha, ele iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Porque eu só posso intensificar algo que já existe e não existia ainda essa internacionalização. Tinha alguns precedentes históricos, mas, de fato, eu não posso falar que intensificou. porque o início é que se dá aqui em 1945 com o término da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a questão está errada. Questão errada. Tudo bem? Galera, vem comigo. Pessoal, finalizamos aqui a primeira parte onde eu fiz questão de trabalhar um pouquinho mais de teoria com vocês. As demais questões a gente consegue dar uma acelerada porque aquilo que era necessário já foi trabalhado. Tá bom? Muita atenção para esse conteúdo de afirmação histórica. Muita atenção. faltando poucos dias para a prova, se ainda não passou para esse conteúdo, é interessante verificar a sequência em uma linha do tempo desses documentos, começando lá com a Magna Carta de 1915. Tudo bem? Então, até o próximo bloco. o próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala pessoal, você que está aí no Ao Vivo acompanhando a aula, tendo alguma dúvida, pode mandar sempre em um intervalo e outro dos blocos, eu vou dar uma olhada aqui. Eu consigo incluir a sua dúvida dentro da explicação. Então, quase 500 pessoas ao vivo acompanhando. Cara, muito obrigado, tá? Uma sexta-feira de carnaval, muito obrigado mesmo por estarem aqui. Matéria de Dias Humanos, algum colega aqui escreveu e eu concordo. É uma matéria que está disfarçada de fácil dentro do edital. Tá disfarçado, gente. Porque realmente, se o examinador quiser complicar a vida, ele complica. Quem acompanhou aí os simulados do GRAM, de fato, a gente quis trazer o nível de cobrança dessas questões de Dias Humanos diferenciado. Justamente pra fazer com que vocês estudem mesmo que não seja uma matéria que vai te atrapalhar na hora da prova e sim te ajudar a levar sua apontação lá pra cima. Tudo bem? Galera, então eu vou voltar, vou continuar as questões. Agora eu vou dar uma acelerada, porque eu já passei o que era necessário acerca de teoria. Então a gente vai dar uma acelerada aí nessas questões, tá bom? Então um abraço, finalizo o bloco e volto a conversar com vocês. Qualquer dúvida, tô aqui. Fala pessoal, voltei pra nosso segundo bloco. Vamos tratar agora, né, da sequência aí dos documentos de afirmação histórica. Paramos na questão número 4, vem na tela agora, a questão de número 5. Atente o seguinte excerto. O marco, isso aqui você já viu comigo, que é uma palavra-chave importante pra sua prova. O marco mais significativo da formação do direito internacional dos direitos humanos. A partir do qual o tema entrou definitivamente na agenda internacional, se tornou objeto de vasta regulamentação no direito das gentes e da atenção de vários foros internacionais. Bem como referência mínima, as quais deveriam se conformar todas as ordens jurídicas nacionais. E marco jurídico com pretensão de prevalência sobre valores tradicionais no direito internacional. Como soberania nacional. A não intervenção em assuntos internos e a vontade estatal. O excerto acima se refere. Galera, dentro desses textos longos de direitos humanos, a análise, novamente, que eu falo com vocês, é palavra-chave. A primeira linha aqui da questão já nos traz informação pra poder matá-la. Quando eu falo aqui em marco, você vai lembrar dos marcos históricos. Nós temos três. Primeiro, iluminismo. Revolução Francesa. E por último, fim da Segunda Guerra. Aí é só analisar o resto da questão que a informação tá lá. O marco mais significativo. Então só pode ser um dos três. Você falou marco, só pode ser iluminismo, Revolução Francesa ou o fim da Segunda Guerra Mundial. Na formação do direito internacional. Aí aqui você mata a questão. Porque olha só. Iluminismo, século XVI até século XVIII. Tinha ideia aqui de trazer essa internacionalização dos direitos humanos? Não. Revolução Francesa. Pô, a Revolução Francesa tem aplicação local. É na França. Aí sim. O fim da Segunda Guerra Mundial, de 1945, é o que nós vimos agorinha no esquema. É a data do início da internacionalização. Então é só diante, só após a Segunda Guerra Mundial, que nós falamos em direito internacional dos direitos humanos. Então nosso cabarito, letra A. Letra A. Próxima questão. Questão número 6. Atente o seguinte enunciado. Também guiada pelo ideário iluminista, veio a consagrar inúmeros direitos da pessoa em documentos como A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e as Constituições de 1791 e 1793, que reconheceram expressamente a liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano, bem como a necessidade de limitar os poderes estatais, de modo a que estes não interferissem na esfera de liberdade dos indivíduos. No que diz respeito a direitos humanos, o enunciado acima faz referência ao legado resultante da. Galera, encontrou esse documento aqui? Olha. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não tem como fugir. Esse aqui eu estou falando de um cidadão específico, é um cidadão francês. Olha a data, 1789. Leve essa data para a sua prova. É a data da Revolução Francesa. Portanto, olha só, o documento diz respeito à Revolução Francesa, gabarito letra B. Vamos lembrar de um negócio importante aqui da Revolução Francesa. Desde que quando a gente entra na escola a gente escuta falar isso aqui, né? O ideal da Revolução Francesa é acerca da liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza, tem que tomar cuidado com isso aqui em prova. Porque dependendo da forma em que for perguntado, ele pode sacanear. Vem comigo. Então está bem tranquilo, todo mundo sabe que o ideal, né? O lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Lema, lema, ideal. Princípios. Pode vir dessa forma. Agora, se perguntar na sua prova, a Revolução Francesa tratou de direitos, de liberdade, igualdade e fraternidade? Errado. Tá? Errado. Você não pode fazer essa associação das gerações de direitos humanos com o lema da Revolução Francesa para efeito desse documento específico. O que acontece? Vem na tela. A Revolução Francesa, ela de fato tem esse lema. Mas ela tratou apenas de direitos de liberdade. Ela tratou apenas de direitos civis e políticos. O restante aqui, igualdade e fraternidade, como a gente falou, é apenas um lema. Porque, para vocês terem ideia, no cenário internacional só se fala em igualdade a partir do século XX. A partir, olha só, do ano de 1917, que é o primeiro documento constitucional a falar sobre igualdade. Então, cuidado para não confundir lema com direito. São coisas distintas para efeito de prova de direitos humanos. Tudo bem? Então, questão número 6, gabarito, letra B de bola. Analise o texto abaixo. A internacionalização dos direitos humanos constitui, assim, movimento extremamente recente na história. Sim, recente na história porque é a partir de 1945, que surgiu a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vija a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético, capaz de restaurar a lógica razoável. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma ético que se aproxime o direito moral. Lindo texto aqui, olha, do professor Flávio Pevezan. Quando eu falo lindo texto, cara, eu não quero que você fique aí com o coração palpitando porque você leu alguma coisa legal de direitos humanos, não. É lindo texto pra sua prova. É um lindo texto que, se você lembrar disso aqui, olha, numa possível redação de direitos humanos, que é a minha aposta e também de vários professores de redação, cara, lembra esse texto aqui, olha, se você joga isso aqui dentro da sua redação, sua redação fica linda. Tá? Redação nota 10. Então, tem um carinho aí, né, com a professora Flávio Pevezan, que ela é top, cara, é a melhor professora de direitos humanos nesse país. Aí vem lá. O texto de Flávio Pevezan se refere ao processo de internacionalização dos direitos humanos no cenário global e sua reconstrução a partir da... Cara, não tem erro, falou internacionalização, fim da Segunda Guerra Mundial. Questão número 8. No que tange a responsabilização internacional do Estado por violação de compromissos assumidos no âmbito internacional? Letra A. Vem comigo. A questão que é o seguinte, nossa questão que é o seguinte. Como se dá a responsabilização estatal por violação de direitos humanos? Está no tópico 3 do edital. Responsabilidade do Estado. Primeiro detalhe importante. A responsabilidade aqui, ela é objetiva. Ou seja, mesmo sem demonstrar dolo ou culpa, o Estado será responsabilizado por qualquer violação de direitos humanos que ocorreu dentro do seu território. Responsabilidade objetiva. Mas um detalhe importante para sua prova. Falou em responsabilidade do Estado? Não precisa ser algo cometido apenas por um agente público do Estado. É qualquer pessoa. Qualquer indivíduo dentro do território brasileiro, vamos trazer para o Brasil, dentro do território brasileiro, que cometa alguma violação de direitos humanos, o Estado pode, olha só, o Estado pode responder por aquela falha, por aquele ato, de maneira objetiva. Então, se o Estado for negligente, se ele não punir da maneira correta, se ele não processar da maneira correta, investigar, ele poderá, sim, de fato, ser responsabilizado intencionalmente. É até por conta dessa história de responsabilização que nós estudamos um ponto importantíssimo dentro de constitucional, que é o incidente de deslocamento de competência. Para que existe esse chamado incidente de deslocamento de competência, que aí nas últimas semanas nós temos escutado muito? Por conta do caso da Marielle, no Rio de Janeiro. Esse incidente de deslocamento de competência é quando a União percebe, quando o Estado percebe que algum ente federativo não vai conseguir cumprir o que demanda a lei. E a União, com medo do descumprimento de tratados internacionais de direitos humanos, da qual ela é signatária, ela acaba atraindo a competência, fazendo a federalização do caso, para que ela possa resolver o conflito e não ser responsabilizada intencionalmente. Então, se a gente pegar aí, analisar o caso concreto da Marielle, a gente percebe que há uma demora. É uma demora muito grande nessas investigações em Rio de Janeiro. Então, o Estado brasileiro, percebendo que pode ocorrer alguma responsabilização internacional por conta desse caso, ele está querendo atrair a competência, fazer a federalização para garantir o cumprimento desses tratados internacionais de direitos humanos. Tudo bem? Por quê? Lembre-se, a responsabilidade é objetiva e vai cair sobre as costas da União. Vai cair sobre as costas da União. Então, volta na tela. Aí vem a questão. Em respeito à soberania, o Estado não pode ser responsabilizado internacionalmente a fazer ou deixar de fazer algo no âmbito interno. E as condenações se limitam a obrigações de dar. Cara, primeiro erro. Nós já falamos que depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, essa soberania aqui, olha, ela é relativa. Portanto, se ela é relativa, ele pode ser responsabilizado, tá? Ele pode ser responsabilizado. Outro erro da questão. Quando ele fala aqui, olha, que as condenações se limitam a obrigações de dar. Não. Obrigações de dar seria, olha só, dinheiro, indenização. E, na verdade, essas obrigações, essas condenações internacionais, podem também ter obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. Nós podemos ter obrigações internacionais mandando, por exemplo, o Estado brasileiro a criar uma lei. Olha só, fazer uma lei. Da mesma forma, podemos ter uma obrigação aí mandando do Estado revogar uma lei. Tá? Então, há diversas possibilidades. Não ficamos restritos à obrigação de dar, também a obrigação de fazer ou não fazer. Letra B. Letra B. Prevalece que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, prescinde de dolo ou culpa para que o Estado seja responsabilizado. Galera, ela não é subjetiva, ela é objetiva, porque, de fato, prescinde. Não é necessário representação de dolo ou culpa para responsabilizar o Estado. E a letra C. Prevalece que, em matéria de direitos humanos, a responsabilidade é objetiva, aquela que não precisa de dolo ou culpa. Não precisa de dolo ou culpa. Devendo haver violação de uma obrigação internacional, acompanhada do nexo de causalidade entre a mencionada violação e o dano sofrido. Isso aqui é o nosso gabarito. Quer ver a representação disso aqui? Joga aqui, olha. Na árvore do crime. Vocês estão habituados a estudar aí com o Palazzo. Cadê? Olha como funciona essa responsabilização. Lembra lá do estudo de crime pela teoria tripartida analítica. Joga aqui, olha, o fato típico e verifica se não vai bater com o que a questão trouxe. Antijuridicidade e a culpabilidade. Beleza. Isso aqui é o que você estuda lá em penal. Só que eu vou destacar, para vocês compreenderem o que a questão trouxe ali em relação à conduta, dano, resultado, para vocês verificarem aqui, olha, que vai bater em relação aos elementos do fato típico. Primeiro elemento do fato típico, conduta. Segundo elemento, o nexo causal, que vai aí ligar, vai trazer liame entre a conduta e o resultado. E por último, a tipicidade. Aí os quatro elementos do fato típico. Beleza. Como que a gente pode fazer uma analogia aqui a essa responsabilização do Estado? Quando nós estudamos conduta, aqui dentro do fato típico, essa conduta pode ser estudada de acordo com a voluntariedade e ela também pode ser estudada de acordo com a forma de exteriorização. Beleza. De acordo com a voluntariedade, é onde nós estudamos aqui dentro da conduta, chamado dolo e culpa. A forma de exteriorização, ela pode ser comissiva, baseada em uma ação, ou ela pode ser omissiva, baseada em um deixar de fazer. Beleza. Chegamos à conclusão, já análise da responsabilidade do Estado, que ela vai ser objetiva. Se ela vai ser objetiva, eu não faço análise da voluntariedade, porque eu não vou ter dolo ou culpa. Então ela vai ser objetiva. E ela pode ser comissiva? Pode, quando o próprio Estado está cometendo ali a violação de direitos humanos. Mas o destaque, o que eu acho que é importante e é o caminho das provas, é você lembrar que também, por omissão, o Estado pode ser responsabilizado. Olha só. Imagina que por uma omissão, uma omissão do Estado, ocorra uma violação de direitos humanos. Então a conduta vai ser a violação. Essa violação vai gerar um dano, que é o resultado. E preciso ter essa ligação dessa violação, feita aí de maneira omissiva pelo Estado, gerando um dano. Só que isso tem que estar escrito em algum lugar, porque nós encontramos conduta, encontramos nexo causal e encontramos resultado. Só que trocamos o nome. Falamos de violação, falamos de nexo causal e falamos de dano. Só que tem que estar escrito, tem que ter tipicidade. E onde está essa tipicidade para fechar ali os quatro elementos? Nos tratados internacionais de direitos humanos. Então, olha a frase, vem comigo. Olha só. Vamos pegar um conteúdo que é gigante dentro do seu digital e sintetizar em uma única frase. A responsabilidade dos Estados por violação de direitos humanos é objetiva. E precisa ocorrer o quê? A violação de um tratado de direitos humanos e dessa violação tem que enviar um dano. E entre esse dano causado e a violação tem que haver nexo de causalidade. Pegou os quatro elementos? Olha só. Violação de direitos humanos. Violação é a conduta. Norma de direitos humanos é o tratado internacional. Vai gerar um dano, que é o resultado. E entre esse dano e a violação precisa ter nexo causal. Você encontrou os quatro elementos? Fechou. Fechou a prova. Tudo bem? Então, vamos na tela. Dá um print aí que eu vou passar. Letra C é o nosso gabarito. Ela resumiu tudo o que nós falamos. A responsabilidade objetiva devendo haver uma violação. Olha só. A violação, que eu chamei de conduta. A obrigação internacional, que eu falei que é a tipicidade, acompanhada de nexo de causalidade entre a mencionada violação e o dano sofrido. O dano é o resultado. A violação é a conduta. A obrigação internacional é a tipicidade. Tá aí os quatro elementos. Portanto, nosso gabarito letra C de casa. Letra D. O Estado não é responsabilizado se comprovar que investigou e puniu seus agentes internos. Galera, primeiro, erro nessa questão. Não adianta só investigar e punir. Não é pra falar. O Estado também está obrigado a prevenir violação. Tá? Então ele pode ser aí condenado quando ele não previne as violações. E outro detalhe. Não é pra casos em que apenas agentes internos cometam alguma violação. É qualquer tipo de pessoa. Então há dois erros na letra D. Não adianta investigar e punir. Ele tem que prevenir violações. E olha só. E dos seus agentes internos. Não basta ser agente interno. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a letra E. Não há que se falar em responsabilização internacional. Na medida em que não existe um órgão internacional de execução de sentença coordenatória das cortes. Galera, de fato, não existe esse órgão de execução de sentença. Mas nem por isso a gente vai falar que não existe aqui responsabilização. Então uma coisa não tem ligação com a outra. Apesar de não ter esse órgão internacional, não há que se falar na não responsabilização. Tudo bem? Portanto a questão de número 8. Uma boa questão sobre responsabilidade. Das poucas que nós temos. O gabarito é a letra C. Próxima questão. Vem comigo. Antes de finalizar. Antes de passar para a próxima questão. Deixa eu falar só o que eu comentei com vocês. Há poucas questões sobre responsabilidade do Estado por relação a direitos humanos. Muito cuidado. Tem muita gente fazendo questão de direito administrativo. Não mistura a responsabilidade do direito administrativo com a questão de direitos humanos. Ah, professor. Lá é objetiva. É, cara. Mas você tem que analisar na prova tópicos diferentes. E de fato nós vamos ter no máximo quatro questões sobre essa temática de direitos humanos. A mais recente é a questão que caiu na PRF em 2019 falando sobre, afirmando que o Estado só pode ser responsabilizado por uma violação cometida por um agente público do Estado. Não. Lembra que eu acabei de falar. A responsabilização é para qualquer pessoa que cometa uma violação do detetor nacional. Tá bem? Então há poucas questões. Volta na tela a questão de número 9. Com relação à origem histórica dos direitos humanos, um grande número de documentos e veículos normativos podem ser mencionados. Dentre eles é correto a remarque que cada um dos documentos abaixo mencionados está mencionado com um direito humano específico, com exceção de. Letra A. A Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, de 1776, que disciplinou os direitos trabalhistas e previdenciários como direitos sociais. Isso aqui está errado, gente. Qual o motivo? Porque o primeiro documento a falar sobre direito trabalhista de maneira internacional é a chamada Constituição Mexicana. Essa Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, ela falava basicamente de direitos de primeira geração. Ela não trazia direitos sociais, ela não trazia direitos trabalhistas. A Constituição Mexicana, lá no ano de 1917, é o documento. Ele é o marco constitucional dos direitos de segunda geração. Portanto, a questão está errada porque não tem ligação. Esse documento aqui, olha, não tratou de direitos trabalhistas, ele não tratou de direitos sociais. Até essa época aqui, olha, no século XVIII, nós só tínhamos documentos de primeira geração. Os documentos tratavam de direitos de primeira geração. Bem, portanto, a letra A, como a questão quer a exceção, é ela o nosso gabarito. Letra B, a Declaração de Direitos do Bill of Rights de 1689, que previu a separação de poderes e o direito de petição. Perfeito. Isso aqui está correto, só para relembrar. Lembra que lá no primeiro bloco eu vou falar para vocês. Essa Declaração de Direitos dos Ingleses de 1689, o que ela traz de importante? Separação dos poderes, supremacia do parlamento sobre o rei, direito de petição e eleições livres. Quatro pontos importantes que são garantidos nesse documento. Duas proibições importantes, fianças desorbitantes e penas severas. Tudo bem? Na tela. Letra C, Convenção de Genebra de 1864, que teve relevante destaque no tratamento do direito humanitário. Vem comigo. Lembra que lá no começo nós falamos sobre precedentes históricos. E o primeiro precedente histórico do processo de internacionalização é o chamado direito humanitário. Direito humanitário tem uma aplicação muito restrita. Direito humanitário vai cuidar de questões que envolvam conflitos armados internacionais. Aí eu tenho essa vertente de proteção da pessoa humana chamada direito humanitário. Ela vai estar lá atuando e protegendo essas vítimas de guerra. E o marco do direito humanitário no mundo é justamente a data de 1864, onde nós vamos ter a primeira Convenção de Genebra sobre direito humanitário, que vai tratar da proteção dos militares do exército. Nós temos, na verdade, quatro Convenções de Genebra. Vamos relembrar. A primeira, 1864, que vai tratar dos militares do exército. A segunda Convenção de Genebra, ela é de 1906, que vai tratar da proteção dos militares da marinha. A terceira Convenção de Genebra, ela é de 1929 e vai tratar dos prisioneiros de guerra. E a quarta, quarta Convenção de Genebra, subjeto humanitário, ela é de 1949 e ela vai trazer aí o destaque da proteção dos civis. Tá? Dos civis. Então, são quatro Convenções importantíssimas aí sobre direito humanitário. Tudo bem? Vem na tela. A questão, então, aqui, a letra C está correta, porque, de fato, olha só, a primeira Convenção foi em 1874 e é um destaque no tratamento do direito humanitário, aquele ramo que cuida aí dos direitos internacionais, dos conflitos internacionais. Letra D. A Constituição de Weimar, de 1919, que trouxe a igualdade jurídica entre marido e mulher, equiparou os filhos legítimos ou deslegítimos com relação à política social do Estado. De fato, está correto esse documento. Vem comigo. Esse documento de 1919 é um documento importantíssimo de segunda geração. Ele, juntamente com a Constituição mexicana, são os dois marcos constitucionais acerca de direitos sociais. Essa Constituição de Weimar, uma Constituição alemã, ela se destaca por direitos trabalhistas e justamente porque ela trouxe aqui a chamada igualdade material entre marido e mulher dentro do casamento e a igualdade material entre o filho legítimo e legítima, aquele filho que nasceu dentro do casamento e aquele filho que nasceu fora do casamento. Aqui, em 1919, já tinha igualdade material previstas aí pela Constituição de Weimar. Um detalhe importante. No começo da aula eu falei com vocês sobre a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E se vocês se lembrarem, voltar aí no material, essa Organização Internacional do Trabalho, ela foi criada após o término da Primeira Guerra Mundial. A OIT, portanto, é do ano de 1919. E a Constituição alemã também é de 1919. Qual que é a relação entre as duas? Olha que legal, olha o que a Alemanha fez. Pouco tempo depois da criação da OIT, ela foi lá e pegou todos os direitos trabalhistas que estavam ali previstos nos acordos da Organização Internacional do Trabalho, deu um Ctrl-C, um Ctrl-V. Ela praticamente copiou tudo que estava na OIT e trouxe para dentro da sua Constituição. E olha a repercussão disso. Quando você, quando um Estado, ele coloca, ele documenta esses direitos dentro da sua Carta Magna, o que ele está fazendo? Cara, ele está dizendo que vai cumprir aquilo. Então, é uma Constituição extremamente vanguardista, extremamente moderna para a época, quando se fala em direitos trabalhistas. Porque pegou tudo o que estava sendo discutido na OIT e trouxe para dentro do seu âmbito interno. Uma linda Constituição que é estudada até hoje. Comemorou 100 anos em um ano passado e ainda é muito famosa. Tudo bem? Então, letra D, correta. E letra E, Constituição Mexicana, 1917, que expandiu o sistema de educação pública, deu base à reforma agrária e protegeu o trabalhador salariado. Essas duas Constituições aqui, Constituição de Weimar, Constituição Mexicana, o que você vai levar para a sua prova? Vem comigo. São os dois marcos históricos e constitucionais dos direitos de segunda geração. E a Mexicana é a primeira. Ela é que iniciou quando ela trouxe direitos trabalhistas, quando ela trouxe reforma agrária e quando ela trabalhou em institutos ligados à educação pública, gratuita e de qualidade. Além disso, apesar de não estar na questão, eu destaco para vocês mais um detalhe da Constituição Mexicana. Ela é famosa também por prever a laicidade do Estado. Aqui na América Latina foi um dos primeiros documentos a afirmar que, de fato, o Estado é laico. Porque, até a época, a América Latina sofria muito, os Estados da América Latina sofriam muito por conta de pressão da Igreja Católica. Era difícil você dividir o que era Igreja e o que, de fato, era Estado. Aí foi o primeiro documento, de fato, a colocar na sua própria Constituição o aspecto da laicidade do Estado. O Estado é laico. Tudo bem? Então, volta na tela. Confirmando a questão número 9 do nosso gabarito, letra A. Próxima questão, questão número 10. Assinale a alternativa corretamente de certa sobre aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica. Letra A. Os direitos humanos de terceira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. E, nesse contexto, respeito às liberdades individuais em uma perspectiva de abzenteísmo estatal fruto do pensamento liberal do burguês do século XVIII. Caramba, olha o tanto de informação que tem essa questão. Primeiro, ele quer saber se todos os conceitos aí adiante serão de terceira dimensão. Primeiro, ele diz marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. Nesse contexto, respeito às liberdades individuais. Falou na sua prova liberdade individual? Você tem que, na hora, lembrar. Isso aqui está falando de primeira geração. Em uma perspectiva de abzenteísmo estatal. O que significa isso? É aquela ideia de liberdade negativa. De que o Estado não faça alguma coisa para que possa, de fato, efetivar um direito humano. Funciona assim. Vem comigo. Estado, não interfira na minha propriedade. Estado, não me mate. Estado, não seja arbitrário em relação à minha liberdade. Não entre na minha casa, não entre na minha documentação, não busque minhas correspondências. Então, está tudo ligado a uma exigência de não fazer do Estado. Por isso, é chamado de Estado abzenteísta, ou direitos de liberdade negativa. Tá bom? Vem na tela. Fruto do pensamento liberal burguês do século XVIII. Qual que é esse pensamento? Que eu falei que era um traço marcante aqui dentro da primeira geração. É o iluminismo. Portanto, todas as condições aqui nos levam a crer que a letra A está errada, porque não trata de terceira geração, e sim de primeira. Primeira geração de direitos humanos. Letra B. Os direitos de quarta dimensão, ou direitos de liberdade, liberdade é a primeira, tem como titular o indivíduo, primeira, são oponíveis ao Estado, e traduzem-se como faculdades ou tributos da pessoa, e ostentam uma subjetividade que seu traço mais característico, sendo assim direitos de resistência ou oposição ao Estado. Esses sinônimos aqui são importantíssimos para você organizar o seu pensamento acerca de primeira geração. Eles podem ser chamados também de direitos de resistência ou direitos de oposição. E como funciona isso? Você tem que lembrar que isso aqui está falando sobre a relação existente, entre o Estado e o indivíduo. Onde o Estado está aqui em cima, olha, e o indivíduo embaixo. Por isso que, olha, é direito de oposição do indivíduo em relação ao Estado. É o direito de resistência do indivíduo em relação ao Estado. Por isso que são sinônimos, né, que nos ajudam a compreender os chamados direitos de primeira geração. Portanto, a questão está errada. Letra C. Os direitos fundamentais da primeira dimensão são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômico-sociais, sobretudo na sociedade de massa, fruto do desenvolvimento tecnológico e científico. Galera, se falou primeira dimensão, tem que estar ligado a direito de liberdade. A questão aqui, olha, falou relações econômicos-sociais. Falou em direitos sociais e econômicos, isso aqui é segunda geração, tá? É segunda geração e não primeira. Letra D. Os direitos de quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem o interesse do indivíduo e passam a se preocupar com o gênero humano, com o altíssimo teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa a ter direitos de solidariedade ou fraternidade. Cara, isso aqui só pode ser terceira geração, tá? Olha lá, chamado de direitos transindividuais. Vem comigo. Pode aparecer na sua prova também direitos transindividuais ou direitos transgeracionais, porque a preocupação desses direitos de fraternidade, direitos coletivos, direitos difusos, ela vai além da nossa geração. A gente tem uma preocupação com a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, tá? Então, além de transindividual, além de sair do indivíduo, também transcende a nossa geração, tá? Transcende a nossa geração. Transindividuais e transgeracionais. Vem na tela. A última alternativa, letra E. A evidenciação de direitos sociais, culturais e econômicos correspondendo a direitos de igualdade, perfeito? Igualdade material. Olha só. Sob o prisma substancial, real e material. Vou destacar. E não meramente formal. Mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que se convençou classificar como segunda dimensão de direitos humanos. Perfeito. Segunda dimensão. Direitos sociais, culturais e econômicos ligados à igualdade. Tá certo. Mas o que eu ia destacar na questão? Isso aqui, olha. Ela deixou muito claro. É a igualdade sobre o prisma material e não meramente formal. Porque eu já havia falado com vocês. Essa igualdade formal, ela está ligada à primeira geração. Tá? A questão fez... A questão aqui, olha, ela foi bem incisiva ao falar que estava falando sobre igualdade material. Tá? Então por isso que eu amo essa questão aqui de análise de promotoria do MP de São Paulo. Ela é muito técnica. Então o gabarito da 10, letra E. Vem comigo. Galera, questões difíceis, tá? Não são questões fáceis. Exigem um conhecimento, principalmente essa número 10 agora. Tá? Por mais que seja fácil chegar ao gabarito, mas é uma questão que nós aproveitamos muito para aprofundar o conhecimento sobre dimensões e gerações. Eu vou finalizar esse bloco. Eu volto logo em seguida para a gente poder finalizar o tema aí de direitos humanos e afirmação histórica. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Considerando a evolução histórica e cronológica dos direitos humanos, em âmbito internacional, pode-se afirmar que existem três marcos históricos fundamentais. São eles. Você já está tranquilo agora com esse tema, porque se você identificou na sua prova marcos históricos, você já vai saber a sequência. Olha lá, de maneira cronológica. Iluminismo, século XVI até o século XVIII. Revolução Francesa, 1789. E o término da Segunda Guerra, em 1945. Portanto, o gabarito da ONZ, letra C de casa. Doze. Adotada e proclamada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, membros da ONU, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. O domento que trata a conceituação acima é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até a data, viu galera, é importante para a hora da prova, 10 de dezembro de 1948. Quem lembrasse aí da data, já matava a questão aqui já no início, tá? Foi proclamar... Olha o órgão que proclamou. O órgão Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 10 de dezembro de 1948. Nós vamos tratar aí durante o curso ainda um pouquinho mais sobre o UDH. 13, documento histórico relevante na evolução dos direitos humanos, elaborado no século XIII, que regulava várias matérias de sentido puramente local ou conjuntural, ao lado de outras que constituem as primeiras fundações da civilização moderna, que considera que o rei, olha só, considera que o rei se encontra vinculado pelas próprias leis que edita. Aqui, você já está sabendo do que está falando, né? E que traz a essência do princípio do devido processo legal. Não tem como errar. Falou em devido processo legal, você vai lembrar. É a Magna Carta. Gabarito, letra D. Foi o século XIII, olha o ano. 1215. Perfeito, questão número 13, gabarito, letra D de dado. 14, assinale a alternativa que indica o movimento que tornou mundialmente conhecidos os ideais representativos dos direitos humanos, reconhecidos representados pela liberdade, igualdade e fraternidade. Também não tem erro. Gabarito, letra B. Mas olha o destaque na questão. Ele está falando, assinale a alternativa que indica o movimento que tornou mundialmente conhecido os ideais, os ideais representativos dos direitos humanos. Não falou que a Revolução Francesa tratou desses direitos. Porque você vai lembrar, e eu vou novamente pegar no seu pé. Se a questão vier perguntando quais os direitos foram tratados na Revolução Francesa, você tem que lembrar que foi apenas liberdade. 14, portanto, letra B de bola. 15. Julgue os seguintes itens sobre a teoria geral, a afirmação histórica, os fundamentos e a universalidade dos direitos humanos. Vamos fazer uma aposta aqui, olha, antes da prova. Esse enunciado, da maneira que está aqui, olha, da maneira que está aqui, você vai me mandar uma mensagem depois no Instagram, depois da sua prova, depois da sua prova da PCDF. Esse enunciado, da maneira que está aqui, ele vai ser cobrado na sua prova. Isso aqui resume o seu edital. Então eu acredito que isso aqui vai ser o enunciado de praticamente todas as questões da sua prova da PCDF. Vai vir dessa forma. Vamos lá. As três gerações de direitos humanos demonstram que visões de mundo diferentes refletem-se nas normas jurídicas voltadas à proteção da pessoa. Cara, perfeito. A gente tem que lembrar o seguinte, que essas três gerações, existe uma evolução. Primeira, segunda e terceira. A primeira geração, ela estava aí, muito ligada a essa relação vertical entre Estado e indivíduo. Por isso a gente percebe ali que a luta era uma resistência, era uma oposição. Então, a segunda geração começa a exigir prestações do Estado, direitos sociais, econômicos e culturais. A terceira geração, ela está após a Segunda Guerra Mundial. Então está num aspecto fraterno, ligado à fraternidade, ligado aos direitos difusos e coletivos, ligado ao meio ambiente saudável, ligado aos direitos de paz. Então, de fato, cada momento histórico reflete nas gerações de direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles são sempre contínuos, vigora à historicidade, vigora à evolução. Portanto, a 15 correta, próxima questão, 16. Dentre os documentos reconhecidos internacionalmente, que, olha só, limitaram o poder do governante em relação aos direitos do homem, encontra-se o mais remoto, o mais antigo deles. Primeiro, pioneiro ou antecedente, que submetia o rei a um corpo escrito de normas. Procurava afastar a arbitrariedade na cobrança de impostos e implementava um julgamento justo. O julgamento justo é aquele amparado no quê? No devido processo legal. Esse importante documento histórico, de direitos humanos, denomina-se, não tem como errar, magna carta. Já falei pra vocês, ó, limitou o rei através de um corpo escrito de normas, falou em julgamento justo, julgamento justo só pode ser aquele julgamento baseado no devido processo legal. Portanto, nosso gabarito, letra B de bola. Próxima questão, 17. Na evolução dos direitos humanos, costumam-se classificar geralmente as gerações de direitos em três fases, ou eras dos direitos, conforme o seu processo evolutivo histórico. A sinal alternativa é que representa correta e cronologicamente essa classificação. Bora lá. Direitos civis, primeira geração. Direitos políticos, primeira geração. Direitos fundamentais, aqui não dá pra saber, tá? Porque quando eu coloco direitos fundamentais, aqui é um gênero. Então eu posso estar falando de primeira, de segunda e de terceira geração, porque tudo aqui vai ser direitos fundamentais. Então aqui não dá de fato pra marcar. A letra B, igualdade, segunda, liberdade, primeira e fraternidade, terceira. Portanto, fora de ordem, cronológica, não é nosso gabarito. Letra C, direitos individuais, primeira geração. Direitos coletivos, terceira geração. Direitos políticos e civis, primeira, portanto também fora de ordem. E letra D, direitos civis e políticos, primeira geração. Direitos econômicos e sociais, segunda geração. E letra D, direitos difusos, terceira. Portanto, letra D é o nosso gabarito, letra D. E letra E, liberdades positivas. Liberdades positivas tá ligado à segunda geração, tá? Ligado à segunda geração de direitos humanos. Letra E, liberdade negativa, primeira geração. Direito dos povos, terceira. Olha só, dois, um, três. Cuidado com essa terminologia, tá? Quando a gente vai falando de direito dos povos, tá falando de direito das gentes também, pode vir direito das gentes. Isso é uma nomenclatura adotada para os direitos de fraternidade. Direitos de terceira geração. Direito dos povos, pensa assim, olha, os povos como nações amigas, nações irmãs. Tudo bem? Portanto, fora de ordem A, é, confirmando o gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Próxima questão, questão número 18. Assinale a opção correta no que diz respeito à afirmação histórica dos humanos. Letra A, o expresso reconhecimento do princípio da universalidade dos direitos humanos pela Declaração de Viena de 93, pois termo o debate sobre o multiculturalismo e o relativismo cultural. Vamos lá. A Declaração de Viena é um documento muito importante aí na década de 90, e ela vai trazer aí, ela remonta três princípios importantes. Dois mais importantes, que é a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos. Vem comigo. Quando a gente joga, comigo, por favor, quando a gente joga numa linha do tempo, começa lá uma análise dos direitos humanos e uma sequência cronológica, você percebe que essas normas, essas declarações, esses tratados, eles são reativos. Acontece alguma coisa na humanidade e logo em seguida tem uma resposta em documentos internacionais. Bom, Primeira Guerra Mundial. Acaba em 1919. Aí nós temos ali a criação de diversos organismos internacionais, por exemplo, a Liga das Nações e a OIT. Bem, aí, Segunda Guerra Mundial. Termina a Segunda Guerra Mundial, olha a reação do mundo. Criação da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, um importante documento acerca do direito humanitário em 1949, direito dos refugiados em 1951. Então você percebe, sempre que acontece algo grave na humanidade, a resposta com o documento de direitos humanos é praticamente imediata. Tudo bem. Acontece que da década de 60 até o final da década de 80, nós tivemos a suspensão de vários documentos importantes de direitos humanos. Ou a discussão, pelo menos, desses documentos, por conta da Guerra Fria. Então ocorre a polarização do mundo, União Soviética e Estados Unidos do outro lado, capitalismo e socialismo, e praticamente aquilo que foi lutado na década de 40, após a Segunda Guerra, então a ONU, uma Declaração Universal, fica assim, cara, muito sem aplicação. Aí quando cai o Moro de Berlim em 89, a década de 90 foi uma década em que se buscou concretizar muito daquilo que foi declarado nas décadas anteriores. E, portanto, nós tivemos uma importante reunião, uma importante Conferência Mundial em 93, aí em Viena, onde dessa Conferência Mundial saiu essa Declaração. E o que tem de importante nessa Declaração de Viena? Importante para a sua prova. Ela praticamente repetiu tudo aquilo que tinha sido dito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela pega tudo, olha, tudo aquilo que foi dito é importante. Basicamente ela falou isso. E ela destaca dois princípios. Ela destaca o princípio da indivisibilidade e ela vai destacar também o princípio da universalidade. Reafirmando, de fato, que esses direitos humanos devem ser universais para que não ocorra nenhum tipo de atrocidade em relação aos seres humanos. Tudo bem. Aí a questão diz o seguinte, olha, de fato, a Declaração de Viena de 93 reconheceu o princípio da universalidade, pondo, portanto, fim ao debate do multiculturalismo versus o relativismo cultural. Cara, aí está o erro da questão. Porque esse debate é um debate vivo até hoje. Até que ponto? Até que ponto? De fato, a gente tem que levar a universalidade desses direitos humanos e até que ponto a gente tem que respeitar as diferenças culturais? Porque, de fato, por conta de algumas culturas, vai ter um choque daquilo que o Ocidente principalmente considera como direito humano e o que aquela comunidade isolada está fazendo de acordo com sua cultura. E aí, impõe o direito humano, impõe essas regras internacionais ou respeita a cultura? Cara, é uma discussão viva até hoje. A discussão é viva, inclusive é tema recorrente de redação. Então, a letra A está errada, porque, apesar de prever a universalidade dos direitos humanos na Declaração, isso não pôs fim ao debate do multiculturalismo versus relativismo cultural. É um debate vivo até hoje. Tá bom? Então, vem na tela. A letra A está errada, porque não pôs termo, não pôs fim a esse debate. E a letra B? O Bill of Rights, de 1689, foi a primeira carta de direitos que se tem notícia na história. Opa! Não foi, não? A primeira carta que se tem notícia na história, se a gente for pensar como primeira declaração, a gente pode falar no cilindro de Ciro. Ele fala ali sobre liberdade, fala sobre direito à vida. Então, alguns doutrinadores a consideram como primeira carta de direitos humanos. Agora, se na sua questão, lá da prova, vier primeira carta de direitos que limita o poder do Estado, aí você vai, olha só, na magna carta. Então, é uma análise baseada muito no enunciado da sua questão, para você afirmar qual que é a primeira. Qual é a primeira? Se for num sentido mais genérico, você pode ir no cilindro de Ciro. Agora, se ligar aí à questão da ação do Estado e o indivíduo, dessa oposição, dessa resistência, aí não tem como. Você tem que ir direto na magna carta. Letra B, portanto, errada, de qualquer forma, porque não vai ser o Bill of Rights. A letra C. A Constituição, a Constituição de Weimar, desculpa, a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 são marcos de afirmação dos direitos humanos de segunda geração. Perfeito. Lembra lá, são dois marcos constitucionais, inclusive, sobre essa afirmação de direitos de segunda geração, porque vai trazer principalmente direito trabalhista. Letra D. Após a Segunda Guerra Mundial, para que os direitos dos trabalhadores enumerados na Declaração Universal do Homem de 1948 fossem garantidos no plano internacional, criou-se a OIT. Nós já vimos isso aqui. A OIT, ela foi criada em 1919. Então, não foi após a Declaração Universal. Aqui há um erro de cronologia nessa questão. A OIT foi criada após a Primeira Guerra Mundial e a Declaração foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Então, não há essa ligação direta que a questão quis afirmar para a gente. Letra E. Não há referência na Declaração de Venda de 1993 ao princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. Espera lá. Olha o que eu coloquei aqui em cima para vocês. Faz referência tanto à indivisibilidade quanto à universalidade. Portanto, a letra E é errada porque tem sim essa previsão lá na Declaração de Venda. Próxima questão, questão de número 19. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776 e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 são considerados de grande relevância para o reconhecimento das garantias e proteção dos direitos humanos. Essas duas declarações possuíam características comuns. É certo. Olha só, de fato, muitas questões de concurso sobre essa temática vai trazer a ligação entre esses dois documentos. São dois documentos que têm uma inspiração, a mesma inspiração iluminista. Então, você pode sim ir no seu caderno fazer uma divisão. pega de um lado a Independência dos Estados Unidos e pega do outro lado a Revolução Francesa. Cada uma inspirada pelo seu documento. A Revolução Francesa é inspirada pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão Francês e a Independência dos Estados Unidos inspirada aí pela Declaração de Direitos do Bom Povo e da Virgínia. Então, o que é similar e o que é diferente? Olha a letra A. Os direitos declarados traziam uma conotação de direito natural. Perfeito. Porque tanto uma quanto a outra acreditavam no justnaturalismo, na ideia de direitos inatos. Letra B. Os direitos ainda eram concebidos como privilégios. Perfeito. Século XVIII, gente. Isso aqui é a burguesia. Então, quem tinha direito aqui, olha, era a burguesia. Portanto, a letra B também está correta. Letra C. Garantiam direito direito à propriedade? Perfeito. Eles estão falando aqui, nessa época, de direitos de primeira geração. Então, são exemplos. Olha lá, direitos civis. Vida, liberdade, propriedade. São exemplos de direitos civis. E os direitos políticos. Portanto, nos dois casos, garantiam, sim, direito à propriedade. Letra D. asseguravam direitos já inseridos na Constituição dos seus estados. Cara, não faz sentido. Porque, olha só, se você faz uma declaração, é porque você está buscando a efetivação daquilo que você quer declarar. Tá? Porque, quem declara alguma coisa, ele quer que, posteriormente, isso seja positivado nas Constituições. porque, olha só, se você já tem escrito na Constituição esses direitos, há necessidade de declaração? Não, porque se já está na Constituição, quer dizer que eles serão efetivados. Quer dizer que o Estado está se propondo em efetivar esses direitos. Então, aqui, há um erro de cronologia. Asseguravam direitos já inseridos? Se já estavam inseridos na Constituição, não precisava declarar. Então, primeiro declara e depois coloca na Constituição. Por isso que está errado a letra D e por isso que ela é o nosso gabarito, porque é o exceto, que é o errado. E a letra E, os direitos tinham uma conotação individualista, perfeito, porque se é a primeira geração, são direitos individuais ligados à liberdade. Portanto, a letra D é o nosso gabarito por conta dessa cronologia. Primeiro declara e depois coloca na Constituição e não o inverso como quis te induzir a questão de número 19. Próxima questão, questão número 20. Acerca da afirmação histórica dos direitos humanos, assinale a opção correta. Letra A. A Magna Carta de 1215 instituiu a separação dos poderes ao declarar que o funcionamento do parlamento, um órgão que visa defender os súbitos perante o rei, não pode estar sujeito ao arbítrio deste. Pera lá, o que nós falamos sobre a palavra-chave da Magna Carta? Falou em Magna Carta, você tem que lembrar da limitação do poder de Estado e tem que lembrar do devido processo legal. A questão trouxe aqui a separação dos poderes. Falando em separação dos poderes, a gente só vai escutar no mundo separação dos poderes. É exagerar. Falar no mundo, Aristóteles já tinha falado, mas de maneira forte, tá? A forçar aqui a primeira vez no mundo não dá, porque Aristóteles já tinha falado sobre separação de poderes. Mas se torna algo mais palpável no mundo, essa ideia de separação de poderes parte do ano de 1649 com o livro do Montesquieu, Espírito das Leis. Aí baseado, inspirado aqui em Montesquieu, nós vamos ter lá em 1689 o documento chamado Bill of Rights. E de fato, esse documento aqui é que vai trazer a separação de poderes. Ele vai trazer a separação de poderes, a supremacia do parlamento sobre o rei, direito de petição e as eleições livres, livres entre aspas, porque é para a burguesia somente, é um privilégio. Portanto, a questão misturou. Isso aqui não é Magna Carta, isso aqui é Bill of Rights. Letra A, errada. B, o sistema das minorias e de mandatos criados no âmbito das Nações Unidas garantiam que os habitantes pertencentes às minorias de determinados países europeus viassem petições ao Comitê de Minorias. Não é previsto isso aqui, dentro do sistema de minorias e mandatos da ONU, mas mesmo assim, não é uma alternativa que eu quero que vocês se preocupem, porque isso aqui não está dentro do seu edital, tá? Isso aqui não há possibilidade de ser cobrada no seu edital porque não pediu esse sistema de minoria, não pediu o sistema global da ONU dentro da sua prova. Letra C, A declaração de Filadélfia é considerada a primeira carta política a atribuir aos direitos trabalhistas o estatuto de direito fundamental, juntamente com as liberdades individuais e direitos políticos. Gente, declaração de Filadélfia. Tá errado, porque a primeira carta política a fazer isso, a colocar no mesmo patamar os direitos trabalhistas em relação aos direitos fundamentais de primeira geração, foi a Constituição mexicana. você não pode lembrar disso, desculpa, você não pode esquecer disso, lembrar você deve lembrar. Essa Constituição mexicana de 1917, ela é o marco constitucional desse direito de segunda geração, é o marco constitucional dos direitos trabalhistas. Portanto, aqui, a letra C está errada, porque não é a declaração de Filadélfia, e sim a Constituição mexicana. Letra D de dado, A importância histórica do habeas corpus de 1679 consiste no fato que essa garantia judicial instituída na Inglaterra para proteger a liberdade de locomoção serviu de modelo para a criação de outras formas de proteção de liberdades fundamentais, como o chamado juízo de amparo na América Latina. Isso aqui é o nosso gabarito, tá? Esse juízo de amparo é como se fosse, de fato, um remédio condicional, também previsto, como o habeas corpus, só que esse aqui foi criado no México e inspirado fortemente pelo habeas corpus ex de 1679 na Inglaterra. Portanto, a letra D é o nosso gabarito e o juízo de amparo, de fato, se inspirou no habeas corpus de 1679. E a letra E, a Constituição de Weimar foi o primeiro documento a afirmar os princípios democráticos na história política moderna. Gente, a Constituição de Weimar se preocupava com direitos trabalhistas. se preocupava aqui, olha, é com a questão de igualdade material, direitos sociais e não afirmar princípios democráticos. Portanto, letra D é o gabarito da questão número 20. Próxima questão, questão número 21. A respeito do desenvolvimento histórico dos direitos humanos, seus marcos fundamentais ensinam a opção correta. Letra A. Os direitos fundamentais surgem todos de uma vez, não se originam de processo histórico palautino. Errado, porque você tem que lembrar da evolução. Primeira, segunda, terceira geração, a ideia de historicidade, a ideia de evolução dos direitos humanos. Não é todos de uma vez. Letra B. Não há uma correlação entre o surgimento do cristianismo e o respeito da dignidade da pessoa humana. Vem comigo. Está errado isso aqui, porque você tem que pensar o seguinte, óbvio que há uma correlação. Quando o cristianismo, quando vem o cristianismo dizendo que as pessoas devem amar o próximo, esse amor, ele está ligado diretamente ao respeito da dignidade da pessoa humana. Esse respeito ao próximo. Então a questão está errada quando eu falo que não há essa ligação. Assim, assim, vem na tela. Letra C. As gerações de direitos humanos mais recentes substituem as gerações de direitos fundamentais mais antigas. Cara, nada a ver, né? Não há que se falar em revogação. Vem comigo. A questão está querendo dizer o seguinte, é como se a segunda geração estivesse revogando a primeira geração de direitos humanos, a terceira revogando a segunda. Não há essa ideia, tá? Não há essa ideia de revogação. Até mesmo porque esses direitos humanos, olha só a característica, eles são indivisíveis, são indivisíveis, são irrevogáveis. Perfeito? Então vem na tela. Letra C, errada. Letra D. A proteção dos direitos fundamentais é o objetivo também do direito internacional. Perfeito. O direito fundamental, em relação ao conteúdo, ele vai ter o mesmo conteúdo de direitos humanos. Portanto, a proteção desse conteúdo também é objeto do direito internacional. Letra D é o nosso gabarito. E a letra E, a ONU é o órgão responsável pela UDHR. O DHR trouxe aqui a sigla em inglês da DUDH, tá? Mas só para simplificar. A ONU é responsável pela Declaração Universal de Direitos Humanos? Sim. E pela Declaração Americana de Direitos? Não. Porque a Declaração Americana de Direitos, que é responsável aqui, é a OEA, Organização dos Estados Americanos, e não a ONU. Portanto, a letra E errada, gabarito, letra D de dado. 22. Quando se fala em direitos humanos, considerando sua historicidade, é coer dizer que, letra A, somente passam a existir com as Declarações de Direitos elaboradas a partir da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688. Não, pera lá, tá? A gente pode aqui ter dois marcos. Dois marcos. Se a gente for falar, a, a, a... a gente pode aqui trazer o Cilindro de Ciro, já que a questão não se prendeu à limitação de poder do Estado. Então, em relação à origem clássica, a gente pode destacar o Cilindro de Ciro. E podemos destacar também a Magna Carta como o primeiro, desde que sua questão faça uma correlação à limitação do Estado. Portanto, não é 1688, porque o Cilindro de Ciro é 539 a.C. e a Magna Carta é 1215. Letra A errada. Letra B. Foram estabelecidos pela primeira vez por meio da Carta Magna em 1215, que é a expressão maior da proteção dos direitos do homem em âmbito universal. Olha só, o erro da questão aqui é porque ele acaba, né, ele acaba colocando aqui que a Magna Carta tinha uma aplicação universal. Claro que não. A Magna Carta, ela tinha uma aplicação local. É um documento em inglês, tá? Quando a gente fala em âmbito universal aqui nos direitos humanos, é só a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o documento que tem aplicação no âmbito universal, pra gente poder lembrar, é a DUDH, que é de 1948. A Magna Carta não. A Magna Carta é a aplicação local. Letra C. a concepção contemporânea de direitos humanos foi introduzida em 1789 pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, frutos da Revolução Francesa. Cara, é difícil a gente falar que algo é contemporâneo sendo do século XVIII, tá? Lembrar que aqui na Revolução Francesa falava-se apenas em primeira geração de direitos humanos, buscava-se, ó, aqui direitos de liberdade. Hoje a gente já fala em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração de direitos humanos, tá? E a visão contemporânea que nós temos é uma visão mais moderna, ligada aí à universalidade dos direitos humanos. É a concepção que se dá pós-segunda guerra mundial. Portanto, a letra C errada. E a letra D. A internacionalização dos direitos humanos surge a partir do pós-guerra. Como resposta às atrocidades cometidas durante o nazismo. Perfeito. Ele fala no pós-guerra, mas ele não cita a guerra. Daí quando ele fala de nazismo aqui, você vai lembrar que é a segunda, guerra mundial. Portanto, gabarito letra D de dado. Letra D de dado. Beleza? Pessoal, vem comigo. Fizemos, portanto, várias questões sobre os principais documentos de afirmação histórica de direitos humanos. O que nos resta? Resta um conteúdo implícito, que é uma das minhas apostas para a prova da PCDF, acerca da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela não está expressa dentro do conteúdo programático, mas ela pode ser inserida justamente nesse tema que nós estamos trabalhando, de documentos históricos. De todos os documentos que nós trabalhamos, aquele mais importante é a Declaração Universal. É o documento mais importante de direitos humanos até hoje, desenvolvido. Portanto, ele pode sim ser cobrado na prova de vocês. Eu destaquei aqui dez questões, as dez questões que são mais recorrentes, os dez pontos que são mais cobrados dentro da DUDH. Como eu coloquei em assertiva, nós vamos passar por eles rapidinho. bem na tela. Juga as alternativas a seguir de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos. O meio ambiente equilibrado é um direito das presentes e das futuras gerações. Ele quer saber de acordo com a DUDH. Portanto, a questão está errada. Por que, professor? Porque a DUDH não tratou de meio ambiente. A DUDH só trabalhou direitos de primeira e segunda geração. Meio ambiente é terceira geração. Portanto, a questão está errada. porque, apesar de ser uma frase muito bonita e muito verdadeira, mas ela não está contida na Declaração Universal. Dois, a família entendida como união de um homem e uma mulher pelo casamento é o elemento natural e fundamental da sociedade e goza do direito à proteção da sociedade quanto do Estado. Também está errado. Como assim, professor? Errado? A DUDH não define o que é família, dizendo-se a união de um homem e uma mulher pelo casamento. A CF que está inserindo isso aqui na sua cabeça. E você não pode misturar na sua prova CF com DUDH. São coisas distintas. Apesar de parecido em diversos pontos, ainda são distintos. 3. Ninguém sofrerá intromissões de qualquer tipo na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio e na sua correspondência ou nas suas comunicações telefônicas, nem ataques à sua honra e à sua reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Questão errada. Por quê? Porque a DUDH fala dessa intromissão na vida privada, fala da intromissão da família, fala do domicílio e fala da correspondência. Mas a DUDH não fala de comunicação telefônica. O documento é de 1948. Não havia uma preocupação à época com essa interceptação telefônica. Portanto, a 3 errada. 4. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se por meio de eleições periódicas, por sufragio universal e igual, com voto obrigatório e secreto. Errado também. A DUDH, diferentemente da nossa Constituição, não fala sobre a obrigatoriedade do voto. 5. A DUDH não tratou a instrução como direito à educação. Errado. Nós temos direitos de segunda geração na DUDH e, portanto, a educação é um desses direitos. E está previsto lá no artigo 26. É um artigo muito importante dentro da DUDH que fala exclusivamente sobre esse direito à educação, sobre esse direito de instrução. Portanto, a 5 está errada porque ela afirma que não é tratada a educação. 6. Proibiu a pena de morte. Errada. A DUDH nem fala sobre pena de morte. É um assunto muito polêmico para ser trabalhado em uma declaração. 7. Restringiu seus direitos civis e políticos. Por se tratar de um documento inaugural, errado. Porque ela tratou direitos civis e políticos, mas também tratou direitos sociais, econômicos e culturais, que são os direitos de segunda geração. Portanto, foi primeira e segunda geração. Questão de número 8. A DUDH não tratou do direito ao voto por se tratar de um direito político não reconhecido por todos os estados que natários. Errado. Nós temos um artigo exclusivo para o direito político que é o artigo 21. Só lembrar lá que, de acordo com o 21, o voto não é obrigatório na DUDH. 9. Consolida a ética universal e combinando o valor de liberdade com o da igualdade, enumera tanto os direitos civis e políticos, olha só, civis e políticos ligados à liberdade, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais ligados à igualdade. Perfeito. Trata de primeira e de segunda geração. Questão número 9 é uma questão perfeita, questão correta. E 10. A escravidão ou servidão, bem como o tráfico de escravos, só serão mantidas em países cuja prática da escravidão é considerada dever religioso. Errado. Isso aqui é uma vedação absoluta. Vem comigo. Para sua prova, em um contexto geral, eu quero que vocês lembrem-se sempre. Duas vedações absolutas. Tortura e escravidão. Tortura e escravidão não se admite a exceção. É quase que propaganda eleitoral. Tortura e escravidão não admite a exceção. Mas leva. Leva para sua prova que tortura com certeza vai ser cobrada em uma das questões de direitos humanos. Beleza, galera? Finalizamos então aqui nossos três blocos acerca da afirmação histórica. Espero, espero de fato que nenhuma questão passe em branco na sua prova. Que você acerte todas as questões de direitos humanos porque eu tenho certeza que você está apto para isso. Um abraço e até a próxima. Tchau. Fala pessoal, beleza? Olha só, para quem estava acompanhando ao vivo, eu finalizei aqui, portanto, nossos blocos acerca de afirmação histórica. Passei pela Declaração Universal. É algo que eu sei que muita gente está deixando de lado, mas ela pode sim, de fato, ser cobrada ali como documento. Como documento histórico. Obviamente que faz muito sentido a banca não aprofundar, mas ela pode citar sim principalmente esses tópicos aqui nessas dez questões que eu trouxe que são mais relevantes. Parabéns para quem estava fazendo aí as questões. Vi que a maioria de vocês estão tipo voando, estão acertando bastante coisa. Eu acabei perdendo aqui um pouco das mensagens. Mas olha só, agradeço o carinho de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado essa aula ao vivo. Lenka, eu que te agradeço, cara. Eu que aprendo muito com vocês, entendeu? Cada feedback que é trazido por vocês me ajuda a melhorar a aula, me ajuda a melhorar a didática, me ajuda a melhorar em conteúdo. Então, eu estou aqui junto com vocês. Essa semana eu vou voltar por mais uma vez. Vai ter aula nova dentro da plataforma para que vocês possam acessar. Tá bom? Então, muito, muito, muito obrigado. Boa prova para quem não tiver contato mais até a data da prova. Estou aqui na torcida, tá, galera? Estou aqui na torcida. E bom final de semana de estudo. Novamente, vamos encerrar da maneira que a gente começou. Não tenha vergonha de lutar pelos seus sonhos. Não tenha vergonha de abdicar de um carnaval por uma coisa muito melhor que está por vir na sua vida. Tá bom? Esse é meu desejo de prosperidade para todos vocês. Um abraço e até a próxima. E aí tchau. Tchau. Tchau.